Tchau, tchau galera, eu sou a Dani novamente com vocês para mais um vídeo de Last Day War, ou Último Dia na Terra, estou no evento do Halloween, vocês estão vendo isso mesmo, porém o iOS não atualizou, eu me rendi ao Android e eu vou ter duas séries, beleza? Uma série do zero iniciando, eu acho que vai ser bem bacana para quem está começando o jogo agora também, até porque a outra já está um pouco mais evoluída, e reiniciando aqui, começando outra do zero. Eu vou estar intercalando, tá galera? Então basicamente eu vou estar jogando as duas contas, então eu espero que vocês curtam, e agora a gente vai iniciar aqui do zero galera, porque eu estava muito cansada de uma, duas, três, quatro dias depois, eu estar conseguindo então jogar, eu estou jogando no emulador, então vocês vão ouvir um pouquinho o barulho do meu mouse e do meu teclado, tá? Espero que vocês não se incomodem com isso, eu vou clicar aqui no automático gente, uma coisa que eu aprendi no decorrer do jogo, e eu queria passar para quem está iniciando, é, não te faça de nenhum item, guarde o maior número de itens que você conseguir, outra coisa também galera, nunca joguem nada fora, beleza? Outra coisa que eu aprendi também, que eu quero repassar aí para vocês, é, eu vi vários vídeos, eu fiz a minha base full 3, né? Para quem viu, ela está toda full 3, porém o que acontece, a minha base é gigantesca, eu gastei a maior parte do meu tempo fazendo isso, então, é, acaba desgastando um pouco, e nada sinceramente, é algo que, nossa, seja praticamente útil, né? Principalmente pelo fato de não ter multiplayer ainda. Lógico, dizem que vai restaurar, eu não sei se realmente vai, outra coisa aqui para quem está começando, sempre se agache antes de bater no zumbi, porque assim, você consegue triplicar aí o seu dano, já matando ele aqui de cara, tá vendo? Então vamos pegar tudo que a gente precisar, porque basicamente agora, tudo é útil, tudo é bom. No começo do jogo, a gente fica um pouco perdido, eu muitas vezes não sabia o que fazer, muitos itens eu não sabia, não sabia para que servia, o Savá, eu não vou utilizar ele, então eu vou jogar fora. E hoje eu percebo que muitos dos itens que eu joguei fora, hoje, é super necessário no jogo. Então o que que eu posso dizer para vocês, galera? Não joguem nada fora, guarde tudo, porque vocês vão sim precisar, então não joguem fora, beleza? Vamos matar sempre aqui os zumbis, outra coisa que a gente tem que matar sempre também, é os viadinhos, né? Por quê? Porque eles dão o couro e dão a carne, né? E essa carne, galera, ela aumenta a vida muito grande, bem mais do que qualquer outras coisas aí. Eu vou desbloquear então aqui, galera, primeiramente a minha mochila, porque eu preciso muito dela, né? Segundo o baú, que eu vou precisar com certeza, e eu vou estar desbloqueando então aqui o restante das coisas, beleza? O que que eu preciso aqui? Necessariamente eu vou precisar, lógico, de um baú, da minha picareta, da minha machadinha, eu vou precisar também aqui da mesinha, porque eu quero ir muito, e agora eu estou zero pontos, beleza? Eu estou com zero pontos e agora eu vou continuar. Como agora eu acho que não tem zumbi, eu acredito, eu vou conversar um pouquinho com vocês enquanto ele vai luteando. Outra coisa que eu aprendi é, mesmo que você deixe seu player no automático, cuide muito, faz muito mesmo, porque a qualquer momento, galera, você consegue aí estar sendo morto sem querer, né? Vamos produzir aqui, gente, eu vou produzir aqui uma picareta e uma mochila, pra mim poder aumentar, uma picareta não, eu produzi uma machadinha, né? Eu falei picareta e produzi machadinha? Então já tinha aqui, mas beleza, vamos lá. Vamos continuar então aqui luteando, e o que que eu vou fazer agora primeiramente? Vou fazer uma base menor, porque eu acho que eu gastei muito recurso fazendo aquela base grande na outra conta, e não só recurso, como eu gastei muito tempo, sabe, eu fiquei muito, muito tempo luteando pra pegar várias outras coisas, pra mim tá conseguindo então aí, é, deixar ela full 3. Eu que tenho que matar esse viadinho, porque eu preciso depois fazer roupa, né? Porém que eu sei que vai depender, demorar um pouquinho mais, só que assim, já estamos level 2, então de boa, Opa, o viadinho correu? Ah, consegui pegar ele aqui, beleza. Vou pegar as coisas que tem nele aqui, e agora, outra coisa aqui que é bacana, que tem aqui, que é bastante ferro, né? Porque eu vou pegar e vou utilizar bastante eles. Eu vou fazer uma casa, é, simples, é, que tenha um bom espaço pra mim construir as coisas que eu preciso, eu vou ter que fazer, de qualquer jeito, upar o primeiro muro 2, pra mim poder upar também o chão, é, porém eu não vou fazer nada muito de, muito grande, eu vou fazer algo menor, pequeno, que seja mais tranquilo, beleza? É, eu espero que vocês curtam a nova série, pra quem tá começando aí do zero, ou pra quem já tá mais ou menos no level aí, um pouco mais baixo, vai ser bem bacana pra gente tá evoluindo junto. Então eu conto com vocês, pra vocês dão muito like no vídeo, pra vocês tá apoiando também essa minha série, porque eu vou trazer muitos e muitos vídeos agora pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, vou lutear tudo que eu tenho pra fazer aqui, e em breve eu trago aí a minha nova base pra vocês, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês, até o próximo vídeo. Pra não perder o costume, é, vamos botar um hashtag, e eu vou dar o meu coraçãozinho pra quem colocar a hashtag, porque eu vou ver que ela acompanhou o vídeo até o final. E hoje a hashtag vai ser pedra! Pronto! Pedra! Fico aguardando vocês, beijo no coração de cada um, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí